Com as mãos cheias, Franciele comemora. Ela esteve no mutirão para tirar o RG e soube que tinha direito a um kit gestante. Está grávida de cinco meses. Levou banheira, roupas, bolsa, fraldas. Fiquei feliz demais. Já ganhou até umas roupinhas para o bebê? Foi. Ganhei roupa que está na barriga e fralda para o outro que está com dois anos já. Esse é um dos kits oferecidos pela OVG. Tem também colchão, cadeira de rodas, alimento, ajuda que para Vitória, mãe do Samuel, chegue em boa hora. Ela foi ao mutirão para fazer o cartão do Cade Único e também levou muita coisa. Fez até inscrição em curso. Eu fiz uma inscrição num curso de costura. Está tudo muito bom aqui porque a gente precisa tanto benefício do governo e não é toda vez que a gente consegue. Outros serviços como inscrição em programas sociais e negociação de dívidas também são oferecidos. A Lohane garantiu o RG do filho. Ele tem a certidão, aproveitei para vir para fazer o RG e já para fazer os acompanhamentos, porque ele é autista, né? Para quem precisa, tem também exames médicos, programação para as crianças, entre outras atrações. É claro que não podia faltar a vacinação. Foi mais fácil, porque os lugares é longe, né? Aí eu vim para cá. E se a população está satisfeita, nós com essa possibilidade que temos de ver um rosto feliz, ver uma pessoa recebendo um aluguel social, recebendo uma escritura, isso traz uma satisfação indescritível. Poucas pessoas têm a oportunidade de vivenciar isso. E o mutirão teve a parceria da Prefeitura de Goiânia, que trouxe benfeitorias para os bairros aqui da região. Uma delas foi a reforma de escolas, como por exemplo essa que nós estamos, Escola Municipal Engenheiro Robinho Martins. Foi um pacote destinado no ano passado da Prefeitura para a educação no valor de 33 milhões de reais. Graças a Deus essa gestão possibilitou para a gente receber aí um dinheiro que deu para a gente fazer essa reforma. A gente comprou o material e eles disponibilizaram a mão de obra, né? A CEINFRA veio para fazer para a gente aí esse trabalho. E até amanhã serão entregues mais obras. Vários serviços já foram entregues à população, revitalização de praças, construções de novas praças, tudo isso na região do Sudoeste. Isso é uma parceria do Poder Público Municipal e do Poder Público Estadual. Essa parceria é muito importante, uma vez que nós sabemos que trazer qualidade de serviços do Poder Público para o cidadão é uma alegria muito grande. As pessoas precisam ter essa aproximação.